Então, falamos a respeito das crises autênticas e os que pedimos de acumulação do crescimento. Então, nós pensamos para a Aradaia inserir o contexto das crises autênticas no regime de acumulação do crescimento. Nós damos algumas palavras-chave que foram citadas pelos colegas, em que o autor, por diversas vezes, foi o curso de exercício, participou. Primeiramente, eu vou falar sobre a desregulamentação e a internalização, que foram essenciais e fundamentais para que o regime de acumulação financeira se encontrasse com o quadro que está hoje. E foi característica e fundamental para dar a vulnerabilidade e riscos do próprio sistema, do próprio funcionamento do regime de acumulação financeira. O indivíduo da desregulamentação não tem algo que regula, que coordena, o que faz com que isso tenha uma certa institucionalidade. E a liberalização tem que cair para quem quiser trabalhar dentro dos mercados, fazer investimentos. Então, dentro desse quadro, você se encontra no total de fragilidade financeira. Então, há fragilidade financeira para essa coisa. E essa fragilidade financeira é ocasiona nos crash, que são as quebras das moças, que o autor cita, em especial da moça de valores do nosso princípio. E, por fim, a recessão, que desencadeia todos esses pontos, que é citado em todo o pensamento. Então, dentro desse quadro, dessas palavras-chave, o autor inicia o texto no capítulo 8, e esse livro que é coordenado por ele, que é o Carmo de Aliança de Terceira, inicia o capítulo 8 com essa frase. O processo de liberalização de Aliança de Terceira foi marcado por abalos e interessados, além de várias crises financeiras autênticas. Então, nós podemos ver que, para dar a entrada, como o Júlio falou, em diferentes quadros que marcam o sistema de acumulação financeira, além de realização financeira do capital, você vê que ele é marcado por sobressaltos, por abalos e por crises. O autor vai chamar de crises financeiras autênticas, que se dá com três pontos principais. O Júlio falou que dividiu em três etapas a questão da abordagem de acumulação financeira da atual comunicação financeira do capital. E na terceira etapa, que é a mais importante, começa em 1986 a 95. Por que a mais importante? Porque dentro dela você tem tudo que foi desencadeado, a partir do final de melhor período, e a crescita da participação dos mercados emergentes, os países de terceiro mundo. Você tem uma maior interatividade entre os mercados nacionais, você encontra também uma maior integração entre o mercado financeiro e o próprio mercado de produção, como o que produz aqui, conforme o que a gente trabalha. Então, eu divido em três crises. Ele fala do crash de 1987, deste período, fala da recessão de 1990 e 1991, e a crise mexicana de 1994 e 1996. Então, essas crises vão ser desencadeadas em uma sequência lógica e cinco pontos que o autor destaca, que são essenciais e diferenciam as crises do povo. Mas todas elas têm o que de ser característica, elas são semelhantes. Então, ele vota cinco pontos. Ele chama de pontos de fragilidade do sistema, que é o que nós falamos lá no começo. Então, ele fala do mesmo das três e cinco pontos, para pensar em frente. Ele fala na questão do valor dos ativos, a caracterização do mercado antigo, inclusive o risco, a reação de cadeia. O que é isso? O valor dos ativos, o problema deles é que você trabalha com valores nominais. E esses valores nominais, eles acabam sendo um pouco fictícios. Então, você trabalha com o mercado, onde as pessoas agem, e isso pode gerar uma reação de cadeia, que é o finalzinho lá. uma reação de um, deixa o mercado vulnerável, as pessoas, os investidores, eles vão ficar em incidentes, vão tirar o seu capital, causando uma certa interatividade no sistema, mas que pode ser prejudiciado para o funcionamento deles. E ele fala dessa caracterização dos mercados de títulos, que você pode haver uma interligação entre esse tipo de mercado, que eles chamam de mercados primários de títulos, e o restante da economia. Dois. Necessidade de liquidez. É a fragilização e a importância do sistema que o da graça acontece. É a importância do sistema relacionado. Então, ele fala que essas crises, o fato dessas crises serem geradas por valores especulativos, né? Então, no final dessa crise, você vai ter uma necessidade de liquidez, ou seja, aquele que tem os títulos, ou tem o título da dívida, ou tem o título em ação, ele vai querer se desfazer daquilo e trazendo o que fez para ele, né? Só que com a desreglamentação e a liberalização, você vê uma certa fragilidade e a importância dos mercados nacionais de poderes se entregar para as crises. Ou seja, os bancos, os bancos comuns, os bancos comerciais, os bancos centrais, eles não têm mais a força que eles tinham antes, porque o próprio sistema financeiro, com a questão do fundo de pensões, as seguradoras, e esses grupos financeiros tomaram no ponto do mercado e tomaram para ser atividades que antes eram dos bancos, que antes eram regulamentadas e deixavam de ser regulamentadas. Beleza?